Música Tinaruanulo, a comunidade continua a ler e com a condição de estrada não há dificuldades para o reproduto local para o mercado. Timor-Leste, o que é o Tinaruanulo, a comunidade sul com o lactose posto administrativo para o reino município de Covalima continua a preocupação de uma condição de estrada, onde se forrem, mas só é vila. Também a comunidade cira é a produto local barac, mas a condição de estrada na Bela-Diá, cira-la-bele, o reproduto ciracné, a tuba-mercado. A minha comunidade é perro, também a hora-caneira, a minha cunha, 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 A gente vai fazer isso aí, e eu vou fazer isso aí, e eu vou fazer isso aí. Seve suco lactose atentam e atinarem ruas sanulú, companhia lokal ida, hadia on estrada refere, maibé agora quase a tautona. Seve suco lactose atentam e atinarem ruas sanulú, companhia lokal ida, hadia on estrada refere,